A paz do Senhor Jesus, escute você que entrou nesse vídeo, eu quero deixar uma palavra profética para o teu coração, olha só, se você veio aqui porque Deus quer falar com você, ainda que houvesse dia, o Senhor Ele é, e não há ninguém que pode escapar das mãos dEle, operando Deus, quem é que vai impedir? Quem é que vai atrapalhar? Isaías 43,3, para você que está entrando aí, o Senhor está dizendo, quando eu quero fazer, eu dou a ordem, olha, escuta, alguém que entrou nessa live, pedindo uma resposta de Deus, o Senhor está dizendo assim, não duvida, porque quando eu quero fazer, até o Satanás tem que obedecer, Ei, tem alguém aqui, que entrou nesse vídeo, está necessitado de uma palavra, e o Senhor está falando com você, se alguém enviou esse vídeo para você, você veio até esse vídeo, O Senhor está dizendo assim, eu sou o Senhor, escute bem, o Deus do derrepente, que estou operando, olha para cá, o Senhor manda dizer para alguém, estou passando aqui para dizer o recado de Deus, eu sou o Senhor, que vou eu fazer um milagre no derrepente, Deus manda dizer para almas, para vidas que estão entrando nesse vídeo, somente te aquieta, te assossega, pastor, a guerra está grande, ei, eu sei que a guerra está grande, tem gente que entrou aqui, que a peleja está grande, alabra sobre andar abaixo, para tu saber que Deus está falando com você por esses dias, a luta foi travada, a luta foi grande, está sendo travada, coisas que não aconteciam no teu caminho, na tua história estão acontecendo, e ali você não está sabendo o porquê, de todo esse vento, de todo esse vale que você está passando, e no meio desse deserto, no meio dessa luta que você está passando, Satanás tem se aproveitado de situações e tem usado as pessoas, pessoas, para lhe denigri, para falar mal de você, até pessoas dentro da tua própria parentela, até seus amigos, de quem você menos espera, imagina, está ferindo a tua alma, está ferindo o teu coração, mas alguém não está entendendo, Satanás está usando vida, sabe porquê? E você fala assim, mas Senhor, porquê que eu estou passando por isso? Olha para cá, Deus tem uma resposta para você, Porquê Deus que eu estou passando por isso? Se lembra que eu faço o bem? Eu acolho, Senhor eu ajudo, e às vezes Deus já recebeu o bem, as pessoas me fazem o mal, mas o Senhor está dizendo assim, que Ele está quebrando o ar, cortando a lança, te assossega, te aquieta, Deus está dizendo, sou eu que mudo situação, sou eu que viro o cenário, Deus está dizendo que hoje, o Senhor está batendo uma fúria no adversário, contra a tua casa, contra a tua família, tu crê nesta palavra, profeta, então digita aí, eu creio, eu recebo, você chegou aqui necessitado, necessitada, Mas há poder no sangue de Jesus, o Senhor está dizendo assim, estou eu mandando recurso, Ei, estou mandando força nesse negócio, para tu saber que eu sou o Senhor, e não perco a batalha de calabrar e devarar a súbria, Deus manda dizer para alguém que entrou aqui, no meio dessa prova, o Senhor está dizendo, fica em silêncio, Olha para cá, o Senhor está falando contigo, fica em silêncio, não abra a tua boca, não fala nada, Deus está dizendo, somente dobre os seus joelhos e orem, porque Deus vai mover, Deus vai mexer, Deus vai tocar, o Senhor está dizendo que hoje, Ele está botando por terra, a fúria do adversário, a fúria de satanás, contra a tua casa, contra a tua história, Tem gente que entrou aqui, ei, Deus manda dizer para uma alma que está aqui, E o Senhor fala assim, que a sensação que você está sentindo, é a sensação de perca, É a sensação da batalha, dizendo assim, meu Deus, eu estou perdendo uma guerra, ou eu já perdi, E a tristeza está invadindo a tua alma, mas o Senhor está dizendo assim, com Deus, ninguém perde, O Senhor está dizendo, aparentemente, você acha que você está perdendo, mas eu sou o Senhor que te faço você ganhar, Arabai, Jeová sobrecomando, Deus está dizendo, então somente aguarde, Ei, tem gente que quer saber a notícia de vitória, Arabai, você que entrou aí, Deus está dizendo, descansai-vos, coração, Porque o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor que trabalha na guerra, Quebra o ar, corta a lança, E queima os carros no fogo, e Deus está dizendo para você, nesse dia, te aquieta, Labrai, Jeová, você vai ter mudança, Deus vai tocar, Deus vai tratar, Deus está dizendo, eu sou o Senhor dos exércitos, Não dê ouvido a Satanás, Deus está dizendo assim, você não vai parar, Porque alguém lhe deu opinião errada, Esse espírito da inveja, a inveja que está lhe matando, A Bíblia diz que a inveja seca os ossos, a inveja pior do que Macuba, Mas Deus está dizendo, estou eu botando por trás, estou fortalecendo, Estão dando vitalidade, para que você possa caminhar nos caminhos de vitória e de conquista, O Senhor está dizendo para a gente aqui, Ei, não desista, você tem que desistir de desistir, O Senhor está dizendo assim, sabe por que da guerra? O Deus tem falado isso ultimamente, Porque tem coisa boa chegando aí, Tem coisa nova chegando aí, o processo está doído, Olha para cá, Deus está dando uma resposta para alguém, Que entrou aqui, Tu não pediu para o Senhor falar contigo, Ele está falando, Você que está entrando aí queridos, Eu sou o pastor Diego Francis, Se inscreva aqui embaixo, Ative o sininho, Se você já é inscrito, Deus abençoe, E deixe o seu joinha, o seu like, Para estar abençoando vidas, Tem muita gente precisando, Ouve o Deus falar, Olha para cá, Operando Deus que impedirá, A Bíblia diz que Ananias, Misael, Osarias, Daniel, Ele sai dos seus confortos, Para morar na cidade de Babilônia, Olha para cá, Deus está dizendo para você, Aonde você estiver, Aonde você está, A terra pode ser seca, Mas Deus vai lhe abençoar, Olha para cá, Alguém vai olhar para você, Vai admirar, Pastor, Será que isso é verdade? É mesmo, Recebe aí, Toma posse, Deus está dizendo, Ei, Não é porque a terra do teu vizinho é seca, Que a tua terra, Ela tem que ser seca, E o Senhor está dizendo assim, Que aleluia, Glórias a Deus, O lugar pode ser difícil, Aleluia, O lugar pode ser pessoas que querem bloquear, Pessoas que querem parar você, Pessoas que querem te neutralizar, Mas há poder no sangue, Jesus Deus está dizendo, Tem alguém hoje, Está saindo livre nesta live hoje, O Senhor está dizendo, Eu entro com libertação, Estou eu quebrando, Agindo, Abrindo o caminho, A porta, Tem alguém aqui desesperado, Dizendo Deus, E agora o que eu vou fazer? O Senhor descansa, Sou eu surpresa, Estou eu preparando algo para o teu coração, Que o teu coração vai se alegrar, De calabra subia, Tu vai dizer, Glória a Deus, Muito obrigado, De calabra subia, O Senhor vai dizer para você, Eu não perco a batalha, Eu não perco a guerra, Estou eu agindo no mundo espiritual, Espiritual por você, Deus está dizendo, Conta as horas do relógio, Tem gente que vai ter notícia de vitória, Notícia de vitória, Toda legião que se levantou, Contra a tua casa, Tua família, Tua história, Tua vida espiritual, O Senhor está liberando o decreto, E para vocês, Aí as 43, 13, Ainda que houvesse dia, Antes de assistir o dia, Ele está dizendo, Eu sou, Diz o Senhor dos exércitos, E ninguém pode escapar das minhas mãos, O pera do eu que impede, A Deus não vai mandar dizer, Quem é que vai impedir o meu trabalhar? O diabo não vai bloquear você, Não vai parar, De garassobia, Olha para cá, Alguém por esses dias, Manda dizer o Senhor, Tão certo como vive o Senhor, Porque eu não brinco com o Evangelho, Não brinco com as coisas de Deus, Alguém vai voltar para dar testemunho, Deus vai entregar, Labraia, Fai, Diego, Mondúvia, Até, É degue, Bem para a Fai, Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, Por esses dias, Alguém vai receber uma vitória muito grande, Uma vitória muito linda, Alabraia, Tu vai testemunhar, Essas obras contrárias, Essa opressão que está dentro da tua casa, No meio da tua família hoje, Está batendo e retirada agora, Em nome de Jesus, O Senhor manda dizer aqui agora, Com a presença do Espírito de Deus, Está acontecendo cura, Tem cura acontecendo dentro da tua casa, Você crê nisso? Deus está entrando com cura, Uma criança, O Espírito Santo, Deus está me mostrando agora, Dentro da tua casa, Tem ficado enfermo, Esse Espírito da enfermidade, Vai bater e retirar dentro da tua casa, Parece que é só farmácia, Meu Deus do céu, Aleluia, Que forte, O Senhor está entrando com cura, Estou eu quebrando obra de feitiçaria, Estou eu passando como trator de esteira, Derribando as muralhas, As obras de feitiçaria, Este dia, De calamação e decalabraste, O Senhor está dizendo assim, E tinha um laço amado, Meu Deus, O que é isso Jesus? Um laço amado, Para vidas que estavam aqui, Satanás estava planejando em fazer algo, Mas o Senhor está dizendo assim, Sou eu que estou quebrando o ar, Cortando a lança, Queimando os carros do fogo, E o plano e o projeto do inferno, Já foi destruído pelo poder da palavra, O Senhor está dizendo, Eu já quebrei o laço, Já cortei toda a artimanha, Toda a astúcia, Tudo aquilo que quer roubar a tua felicidade, Tudo aquilo que quer roubar a tua alegria, Deus, Está quebrando, Irmão, estou sentindo a presença de Deus, Recebe aí na tua casa agora, Cura, Recebe força, Recebe milagre, vitalidade, graça, Você que está enfermo, Doente, Cabisbaixo, O Senhor repreende agora o câncer, O derrame, A enfermidade no sangue, Nos ossos, Nos neves, Na carne, Na pé, Você que está na UTI, No hospital, Aonde chega esta voz, Aonde chega esta live, Deus vai fazer o, Rebondos, Tomou como no Biasdai, Aleluia, Estou sentindo aqui, O vento do Senhor, Escute, Preste atenção, O vento de Deus vai passar em lares, Aonde esta live entrar, Vai acontecer cura, Caroços serão despelidos, Nódulos, Tumores, Câncer, Vai desaparecer, Recebe aí agora, Força, Vitalidade, Aquilo que Satanás, Estava enroscando, Teus negócios, Teus papeladas, Deus está desamarrando aqui, O Senhor vai dizer, Estou eu entrando em presas, Terra, Ai Deus, Sobra, Eu entro no casamento, Recebe aí, O Senhor está dizendo, Ainda que houvesse dia, Eu sou, E ninguém aqui, Possa escapar das minhas mãos, Operando, Deus, Quem é que vai impedir, O Senhor está dizendo, Estou eu operando, Estou eu passando, Estou eu soprando o meu vento, Deus está dizendo, Te aquieta o coração, Toda angústia agora, Está saindo da tua vida agora, Recebe aí, Recebe esta força, Que vem do alto, Recebe, Alabra, Subri, Andará, Bastere, Mecomodubiasdai, Deus está dizendo aqui, Eu sou cura, Ai, Decalabra, Sui, Decalamandassai, Deus está dizendo, Eu sou, Livramento na terra, Para alguém que entrou aqui, Decalabra, Descansa, Renovias, Rei, Propro, Propro, Manassébia, O Senhor está dizendo para alguém, Te aquieta a tua alma, Recebe um abraço de Cristo, É na tua casa, Recebe, Porque o Senhor está dizendo, Eu não erro, Templo, Farga, Supria, E Deus está dizendo, Somente cante, Adore, O que Deus vai fazer, Vai ser coisa linda, Descansa, Sabe por que, Muitas das vezes, O vento se levanta, Sabe por que, Vem muito ao contrário, Eu tenho uma notícia de vitória, Para você que está aí, Quando as coisas, Estão dando tudo errado, Quando o vento está soprando, Quando as coisas estão saindo do normal, Que você está acostumado, Está saindo do padrão, Você pode ter certeza, Que tem coisa boa chegando, E sabe por que, Satanás é um otário, Ele que avisa a nossa vitória, Rabá, Sobrecamandastébia, E o Senhor está dizendo para alguém, Olha, Esta luta, Esta prova, Porque a tua vitória, Ela vai ser linda, Eu profetizo no nome de Jesus, Que todo o reboliço do inferno, Que tem se levantado, Contra a tua casa, Tua vida, E não sei qual área, Que você está precisando, Que o Senhor visite, E o Senhor está falando, Esse dia, Eu sou o Senhor, Que quebro o ar, Corta a lança, Eu opero, E ninguém, Aleluia, Vai impedir, O meu trabalhar, Decalabras, Teremecamanassubia, E o Senhor está dizendo assim, Eu passo, Alabrasubriandarabashai, E trabalho pode, Descanse, Tem coisa que não é para ontem não, O Senhor está dizendo, Te acalma, Te aquieta, Que na hora certa, Tu vai ver, Deus, Fazer, Operar, E deixar o grande sinal da vitória, Olha para cá, O Senhor está falando, Recebe aí na tua casa, Paz, Saúde, Graça, Força, Vitalidade, Porque Deus não mente, Deus não erra, Toma posse no nome de Jesus, Amém? Você que está aí querido, Compartilha esta live, Manda para alguém que está doente, Manda para alguém que está precisando, Faça a tua parte, Compartilha queridos, Compartilha no botão aqui embaixo, Em todas as suas mídias sociais, Envia, Para mais de 20 amigos seus, Vai mandando para alguém, Apresenta esse canal para alguém, Se inscreva, Faça a sua inscrição, Ativa o sininho, E não esqueça de deixar o seu joinha, Amém? Recebe de Deus aí na tua casa, Recebe alívio do céu, Porque o Senhor está te dando um abraço de vitória, Deus está dizendo, Eu não te deixo, Eu não te perco de vista, Eu quero orar por você agora, Pai, Neste momento eu entrego estas vidas, Quero te agradecer por este dia maravilhoso, Senhor, Eu quero te agradecer, Senhor, Pelos livramentos que o Senhor tem dado, Para cada vida que tem entrado aqui, Na família do Youtube, Aqueles que tem compartilhado, Aqueles que tem curtido, Senhor, Vai e o encontre agora, Pai, Aonde este vídeo, Aonde alguém mandar, Que a tua bênção, Que as tuas mãos, Não para a glória do pastor Diego, Porque eu não sou nada, Mas para a glória do teu nome, Porque toda honra, Toda glória, Seja dado teu nome, Que eu diminuo, Senhor, Cresça, Que haja cura, Milagre, Transformação, Libertação, Senhor, Entra com providência, Restaura, Cura, Muda a história, Muda o percurso, Muda o cenário, Senhor, Tu és o Senhor dos exércitos, Meu Deus, Eu profetizo a bênção, E que todo mal, Que tudo aquilo que foi expulso, Seja lançado nas profundezas do abismo, Eu digo agora, Todo mal, Sai, Em nome de Jesus, Eu entrego cada vida, A cada família, A cada pessoa, A cada seguidor, Eu entrego debaixo do sangue de Cristo, Em nome de Jesus, Você digita, Amém, E amém, Senhor Jesus, Amém, Glórias a Deus, Compartilha, Eu estarei orando por todos aqueles que tem compartilhado, Amém, Tem orado, Porque muitas almas, Você não tem noção do que Deus tem feito através dessas lives, Amém, Fique na paz do Senhor, Deus abençoe a todos, Em nome de Jesus,